Olá, meu nome é Luiz Justo, sou CEO do Rock in Rio, é mensagem que eu queria deixar aqui para vocês, micro e pequeno empreendedores do Paraná, para sonharem grande e fazer acontecer. A origem toda do Rock in Rio e a forma como a gente trabalha na nossa equipe, é de fato estimulando as pessoas para correrem atrás e construir o seu sonho, mas muito planejamento e, como a gente diz, sonhando grande e fazendo acontecer. A gente acredita que o caminho de transformação do próprio país vem das mãos dos pequenos e micro empreendedores e, de fato, nessa transformação dos sonhos em realidade. Rock in Rio nasce em 1985 e são de uma pessoa e hoje já são mais de 20 mil pessoas trabalhando a cada edição para poder fazer essa história acontecer. Então, acredite no seu potencial de transformação e mesmo no seu micro e pequeno negócio é a possibilidade que ele tem de se transformar em uma marca internacional e se transforma bem.